Pra trabalhar, gente, é 11h51 da segunda-feira, parece que é chuva, não é? Tomara que seja chuva, aqui tá precisando de chuva. E agora já é de noite, gente, e infelizmente não choveu. Esse é o mesmo lugar que eu mostrei mais cedo pra vocês, ó. Nenhuma gota de chuva. Cheguei aqui em casa. Já é de noite, gente, e eu comprei algumas coisas no mercado que estavam em falta. E eu vou vir aqui mostrar pra vocês, ó. Comprei aqui esse desodorante aqui. Ó, spray me dá um pouco de alergia, mas mesmo assim ainda comprei esse aqui. Comprei Monange e frutas vermelhas. Spray da Monange eu gosto, mas uso de vez em quando, gente. Como o meu tinha acabado, eu queria um cheirinho assim, então peguei esse aqui. R$ 9,99 custou, certo? E eu uso bastante também. Esse aqui, ó, herbíssimo, que é aquele em creme, sabe? Quatro e pouco custou. Comprei esse herbíssimo aqui, tá? E eu precisava de pilhas pra minha casa, porque o meu relógio tá com pilhas fracas. Vocês não vão acreditar, gente. Daí, né, tinha um barulhinho assim que eu já tava com a pilha fraca, né? Do despertador. Aqui, o despertador aqui, ó. Aqui, ó. Ele aqui, o despertador. Gente, se der a luz. Tá. Aí, tava assim, ó. Eu falei assim, nossa, tem algum despertador aí despertando por aí, né? Aí, depois que eu cheguei perto desse doido aqui, era ele. Aí, falei assim, mas, gente. Ó, a pilha até acabou já, ó. Tá parado. Aí, pensei assim, mas, gente, é aqui em casa. Era esse aqui, ó, que a pilha tava bem fraquinha. Aí, eu fui lá e comprei as pilhas hoje. Duas pilhas, R$7,99 custou essas pilhas aqui, ó. E eu comprei só porque eu li isso aqui, ó. Dez anos de garantia. Eu pensei assim, o que? Dez anos de garantia? Então, deve ser boa. Aí, comprei, gente, as pilhas. E daí, também, ó. Comprei aqui essa bolachinha aqui de leite. Ai, gente, faz tanto tempo que eu não tomo leite, sabe? Aí, assim, pra eu sentir um pouquinho do gosto do leite. Porque eu já tentei leite de várias formas. Leite sem lactose, mas todos me fazem muito mal. Então, eu não posso mesmo com leite. E a única forma, assim, de eu sentir o gostinho de leite é nessa bolachinha aqui. Que sempre teve na minha dieta mesmo. Tem a de maisena, né? Mas eu compro dessa daqui de leite pra eu sentir o gosto do leite. R$4,99, tá? O pacotinho eu comprei dois. Deixei um lá no meu serviço já. Que é pra eu tomar amanhã no café da manhã. E esse aqui eu trouxe pra casa, gente. Tá? Então, essas minhas comprinhas. Aí, façam aí as contas. Porque eu comprei outras coisas lá pra eu abastecer a geladeira lá do meu serviço. Eu que tô tomando conta lá da geladeira do meu serviço. E eu não sei onde eu enfiei a notinha também. Mas essas coisinhas que eu comprei porque eu tava precisando. Gente, curte o vídeo! Boa noite, gente. Então, eu fui super bem recebido lá através do WhatsApp desse restaurante, né? Que é o pai e filho. Contar uma curiosidade pra vocês. Eu sempre tive coragem de pedir o Marmitex de lá, né? E, então, logo peguei lá o número deles no grupo de WhatsApp. No grupo de classificados, né, gente? Aí, mandei lá mensagem pra eles. Se eles... Boa tarde, entrega o Marmitex, aceita cartão. E a moça me respondeu, ó. Oi, boa tarde. Gente, entrega o Marmitex, sim. Passa cartão. Então, é... Qual o endereço e rua? Fazer um favor. Vou mandar o cardápio segura, hein? E, não é que ela mandou mesmo. Logo em seguida, ela mandou. Olha só, gente. Restaurante e lanchonete, pai e filho. Bom dia! Marmitex. 10 reais. Marmitex pequena, somente com uma opção de carne. Ou... 12 reais. Marmitex pequena, com duas opções de carne, mais salada. 15 reais. Marmitex grande, com duas opções de carne, mais salada. Temos também prato feito e self-service. Cardápio. Arroz, feijão, carne de panela, linguiça, linguiça calabresa, refogada, macarrão, banana frita, giló frito e ovo. Salada, alface e tomate. Contatos, inbox ou pelo WhatsApp. Entregamos, estamos fazendo entregas. E o número? 34, 9. 9, 6, 8, 1, 0, 3, 8, 4. E o endereço? Rua Fronteira, 990, Bairro Progresso. E na sequência, tem o endereço da página deles, restaurante, pai e filho. Eu optei pelo Marmitex de 12 reais, que é o que você vai começar a acompanhar agora. E eu fiquei bem satisfeito com esse Marmitex de 12 reais, do restaurante, pai e filho, de Frutal, Minas Gerais. Aqui está, gente. Eu pedi a Marmitex de 12. Fui super bem atendido, gente. Gostei bastante do atendimento deles. Olha só. Já vai deixando aí o like no vídeo, se inscrevendo no canal. Se você não for inscrita ou inscrito. Essa daqui é a de 12. 12 reais. É a mais barata de todas as Marmitex que eu pedi até hoje. E esse lugar aqui é o restaurante, pai e filho. Aqui de Frutal, Minas Gerais. Aqui nessa marmitinha veio uma saladinha. Ó, uma saladinha. Tem tomate aqui, ó. Viu? Ó, curte o vídeo, gente. Restaurante, pai e filho, gente. Uma saladinha. Veio com um garfinho também. Que ótimo. Porque tem alguns lugares que não vem, né? E agora vamos aqui... Nossa, minha boca está até salivando. Vamos ver aqui, então. O que é que veio? Ah, gente. Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Pra mim está compensando. Porque, assim... Pra mim está compensando, gente. Pedir Marmitex assim é uma opinião minha. Entendeu? Nossa, que linda! Olha! Nossa, dá um cheiro aqui, gente. Ó! Olha só! Por R$12,00, gente. Ó! Restaurante, Marmitex. Restaurante, pai e filho aqui de Frutal, Minas Gerais, gente. Ó! Que linda, né? R$12,00, gente. Acho que compensa, viu? Então, vamos lá. Vamos começar experimentando. Ó! Hum! Parece de lois isso aqui. Gostoso. Ó o arroz soltinho, gente, ó. Hum! O arroz está do jeito que eu gosto. O arroz soltinho, gente. Uma delícia a comida, gente, tá? Vale a pena. R$12,00, gente. O ovo está bem durinho. Gostei bastante. Gostei bastante. O que você achou? Tchau. O que você achou? Transcrição e Legendas Pedro Negri